Histórias que habitam nos detalhes, nas pinturas, nas construções e em cada pedaço desta cidade. Peregrinamos até Salvador, na Bahia, para te mostrar que além do mar, essa terra é banhada de muita fé. Uma viagem para mergulhar na história, na espiritualidade, nas curiosidades de diferentes igrejas da capital baiana que ajudam a narrar e se encantar ainda mais pela fé católica brasileira. Um exemplo de doação e amor ao Evangelho em sua mais pura essência, Madre Vitória da Encarnação. Sinônimo de caridade e renúncia, sua trajetória de vida pode ser conhecida mais a fundo na visitação da Igreja e Mosteiro de Santa Clara do Desterro, o convento feminino mais antigo do Brasil. Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui no convento de Santa Clara do Desterro, em Salvador, na Bahia. Estou aqui por uma causa muito importante, eu vou conversar agora com o Tiago Felipe, que é professor de filosofia, de ensino religioso e está envolvido na causa da beatificação da Madre Vitória da Encarnação. Não é isso, meu querido? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por nos receber aqui nesse lugar lindíssimo e por poder partilhar conosco na TV Evangelizar sobre esta futura santa, né? Com certeza, é o que a gente espera, que a Madre Vitória da Encarnação seja reconhecida como uma santa. E me fala, conta um pouco pra nós dessa história, como que está o seu envolvimento e como que está esse processo, né? É uma santa que nós temos aqui no Brasil, certo? Que viveu aqui neste convento. Isso. Bem, a Madre Vitória da Encarnação, ela nasceu no ano de 1665, em Salvador, na Bahia, portanto, legitimamente baiana, brasileira. E ela era filha de pais que eram muito católicos, portugueses, e os pais queriam muito que a filha tivesse uma vocação religiosa e queriam colocá-la no convento a todo custo. Só que a Madre Vitória nunca gostou dessa ideia de ir para o convento e de uma forma... Interessante, né? Bem desafiadora, ela disse assim para o pai, olha, eu prefiro que o senhor me corte a cabeça do que eu vá para um convento. Só que o pai, o pai ainda um tanto reticente com essa ideia, desejoso, procurou um confessor, um padre que era muito famoso aqui em Salvador, na Colônia, que era o padre João de Paiva, um jesuíta com fama de santidade também, e confessando a ele sua tristeza, seu desapontamento pela filha, então não querer fazer sua vontade. O padre João de Paiva disse, no entanto, que era para ele ficar muito tranquilo, porque a Madre Vitória da Encarnação não só entraria para o convento, como seria uma grande religiosa. Então naquela fase de adolescência, a Madre Vitória foi tendo também umas experiências místicas através dos sonhos. Ela sonhava com Jesus Cristo colhendo flores e chamando ela para segui-lo, e quando ela via que era o convento do desterro, ela falava, olha, para lá você vai se você quiser sozinho, que eu vou ficar aqui. E sonhava com a Nossa Senhora carregando o menino Jesus, e sempre chamando ela para caminhar, e sempre a caminhada dava no convento do desterro. E ela então voltava para trás e falava, se vocês quiserem ir para o convento, vocês vão sozinho, que eu para lá não irei. E assim, esse foi, foi tendo vários sonhos ao longo da sua vida, na adolescência, e na juventude ela teve um sonho que foi assim, um divisor de águas. Ela sonhou que ela estava numa embarcação, nessa embarcação tinha o porão, então, cheio de coisas sujas, de pessoas em situação de dor, um fedor terrível, um local de muito sofrimento. Ao passo que na parte superior daquela embarcação, tudo muito limpo, pessoas felizes, cantando alegres. E aquela impressão de sujeira, de dor, de sofrimento no porão do navio, causou ela um impacto tão profundo, que ela acordou assustada. E nisso que ela acorda assustada, a gente não sabe se foi por intuição, ou se foi o próprio anjo da guarda que contou para ela, que seria ali então, aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, que não cumprem os designos divinos. E lá em cima estariam então todos os religiosos, as pessoas de bem, que cumprem então a vontade de Deus. Então, a partir daquele momento, ela decidiu de fato ir para o convento. Ela sentiu que aqueles sonhos eram então o chamado de Deus para a vida religiosa, e não era apenas só a vontade do seu pai, mas a vontade de Deus. Então ela entra no convento do Desterro, juntamente com a sua irmã, Maria da Conceição, e aqui ela então passa a ter uma vida de grandes virtudes. E teve várias experiências místicas, ela teve visões do próprio Cristo, ela teve visões das almas do purgatório. Ela tinha experiências de tentação com o demônio também. E o que mais chamou atenção, então, no convento, em torno da Madre Vitória, foi justamente a sua prática de caridade, a sua vida de intensa humildade. A Madre Vitória da Encarnação, ela era tão humilde, desapegada de si mesma, que os pobres que vinham até a portaria do convento pedir comida, ela tirava da sua própria ração diária para dar a esses pobres. Ela tirava as próprias partes do seu hábito para cobrir as pessoas com frio na rua. E tirou, inclusive, o próprio colchão da sua cela para dar para um pobre dormir. Então, ela era uma pessoa profundamente desapegada. Ela abriu mão até desse conforto mínimo, digamos, ela teve esse tipo de atitude. Isso, e lembrando que ela era uma pessoa rica. E segundo o costume do tempo, ela podia ter servos, escravos, no caso, para poder servir-lhe aqui dentro do convento. E, no entanto, diferente das outras religiosas, ela dispensou esse cuidado, passando ela mesma a fazer o seu próprio serviço, e mais, a fazer o serviço dos próprios escravos que aqui viviam. E interessante que um pouco dessa história, parece que quando você conta, remonta a Santa Clara de Assis também, que passou por um desapego, tinha posses, e justamente ela veio parar num convento de Santa Clara de Assis, né, Tiago? Justamente. A Madre Vitória, ela era filha da aristocracia portuguesa aqui na Bahia, né? O pai dela, o Sr. Bartolomeu Nabo Corrêa, era um grande comandante da infantaria. E quando a Madre Vitória da Encarnação entra para o convento, sem dúvida alguma, suas grandes inspirações foi São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. Lembrando que Santa Clara traduzia ali todo aquele ideal da vida consagrada, da religiosa, como a esposa de Cristo. A sua grande inspiração, melhor dizendo, foi o Cristo do Evangelho. Esse Cristo desapegado de si, o Cristo que estava junto dos mais pobres, o Cristo obediente à vontade do Pai. Esse foi, sem dúvida alguma, a grande inspiração e o objeto de imitação da Madre Vitória da Encarnação. Inclusive, quando ela fazia suas vias sacras, nesses claustros, nesses corredores, ela teve uma visão do próprio Cristo, e o Cristo olhava para ela e dizia, Filha minha, vem e segue os meus passos. Ora, ela já seguia os passos de Cristo, conforme as exigências do cristianismo, da vida religiosa consagrada. Então, ela entendeu que seguir os passos de Cristo, à luz daquele convite, era seguir os passos do próprio Cristo na paixão. Então, o que a Madre Vitória faz? A partir desse momento, ela começa a usar uma coroa de espinhos e a carregar uma pesada cruz, frequentemente pelo convento, fazendo penitência, se flagelando, utilizava os seus silícios, conforme o espírito religioso daquele tempo. E ela oferecia todos esses sacrifícios em expiação dos pecados que ela achava, que ela cometia, pelas pessoas que pediam oração a ela e pelas almas do purgatório. A Madre Vitória da Encarnação foi uma grande devota das almas do purgatório e conta-se na sua biografia, que foi escrita no ano de 1720, pelo Dom Sebastião Monteiro David, que foi um dos bispos mais importantes do Brasil, que as almas vinham até ela pedir orações e, em troca, enchiam a Madre Vitória de dons, faziam uma série de favores para ela, localizando objetos perdidos, alcançando curas, conforme a gente hoje ainda reza pelas almas do purgatório. Tiago, me conta uma coisa, como que está o processo de beatificação? Primeiramente, as pessoas se perguntam por que 300 anos depois que vieram falar em beatificação da Madre Vitória da Encarnação. Ora, o processo de beatificação da Madre Vitória, ele já foi, assim, intentado por Dom Sebastião Monteiro David no passado. Tanto que ele publica, no ano de 1720, a biografia da Madre Vitória da Encarnação, em Roma, possivelmente por estar mais perto do Vaticano e, com isso, ocorreu um processo de beatificação. Por quê? Porque aqui na América Latina já existia, na Arquidiocese de Lima, no Peru, Santa Rosa. E o Dom Sebastião Monteiro David, reconhecendo, então, as semelhanças entre Santa Rosa de Lima e a Madre Vitória da Encarnação, desejava que a sua Salvador da Bahia tivesse também a sua Santa Rosa de Lima, que, no caso, era a Madre Vitória da Encarnação. Só que, devido a questões políticas da época, onde a política pombalina, o Marquês de Pombal, perseguiu tudo que era relativo à jesuíta. E, como o escritor da Madre Vitória, o biógrafo dela era jesuíta, os livros foram todos queimados e tudo que fosse ação de jesuíta era, então, visto como abominável na colônia e praticamente em todo o Império Português. Pois bem, então o tempo foi passando, as religiosas, por serem religiosas de clausura, não podiam ultrapassar os muros do desterro para fazer propaganda de sua grande religiosa, mas o fato é que aqui nesse convento sempre teve a fama de santidade. E a gente tem registros de pessoas que alcançaram várias graças desde o século XVIII pela intercessão da Madre Vitória da Encarnação. Então, as irmãs que assumiram o convento do desterro depois, que são as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, sempre trouxeram pessoas para rezar na cela da Madre Vitória da Encarnação e atestam, desde o passado, essa fama de santidade. Dom Monteiro David não conseguiu, de fato, ter um processo de beatificação aberto e beatificar a Madre Vitória como era o seu sonho. Mas Dom Murilo Sebastião Krig, quando ainda era a ser bispo da Bahia, abriu o processo de beatificação aqui nesse convento, instituiu, então, a comissão histórica da qual eu faço parte, nomeando o Freixo Ocial como postulador da causa. Essa causa é uma causa histórica, isso implica que é preciso reunir bastante provas, uma vez que não tem pessoas que conviveram com a Madre Vitória da Encarnação para poder testemunhar nesse processo. Então, a pesquisa já está sendo encerrada, nós temos historiadores de ponta da Universidade Federal da Bahia, Frades, que são historiadores, Freio Ulisses, que é capuchinho, aliás, e que também ajuda nessa causa. Tem muita gente boa envolvida e a gente espera, então, fazer uma pesquisa que sirva, de fato, para respaldar o processo de beatificação e canonização da Madre Vitória. Que legal. E muito obrigada, porque eu sei que você está bem envolvido nesse processo. Em breve, com a graça de Deus, teremos mais uma intercessora oficial, digamos, na nossa fé. Tiago, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco. Muito obrigada mesmo por nos receber nesse lugar lindo e santo. Obrigada, tá? Deus abençoe. Obrigado também. Obrigada você também. Obrigada você também.